Oi, você que tá vendo esse vídeo agora, mano, pega, abre o teu zap, tá ligado? E manda esse vídeo pra qualquer garota que tu vê no teu zap, mano. Porque meu público é majoritariamente masculino, então, tipo, mano, eu quero uma garota que, pelo amor de Deus... Oi, pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo aqui de culinária, porque eu sou muito boa na cozinha, vocês vão adorar ver isso. E tem alguma coisa que eles estão me pedindo pra comprar, sei lá. O que vocês estão me pedindo pra comprar, mano? Que desgraça é essa? Vocês só sabem postar essa desgraça de se fuder. A gente tem que fazer comida. Bora fazer as comidas aqui, ó. Então, ela pediu alguma coisa que eu não sei. Eu não sei, eu só corto aqui, porque eu vou cortar o meu trabalho. Pronto, eu cortei tudo. Ela pediu um suco, eu acho. Não! Suco ficou ruim, não toma, não! Não toma! Vou colocar um chapéuzinho dessa vez. Mas ela não vai gostar do meu suco. Ela gostou, mas não gostou, entendeu? Ah, entendi, aquilo dele é pra duplicar a moeda, por isso que toda hora eu tô vendo... Tava vendo anúncio, tive que ligar a internet pra gravar esse vídeo. Mano, tipo, tava muito difícil, tá ligado? Tipo, não, não vou gastar nada, não. Então, bora fazer o pedido dele aqui. Ele quer... Uma... Não, ele quer isso. Isso, pelo visto... Ele quer bastante dinheiro. Ele quer um tomate. Mais um tomate. Eu vou dar uma carne também pra ele. É isso que ele quer, né? É isso que ele quer, né? Pelo visto. Eu não sei, né, gente? Mas era isso que ele tava pedindo. E já que eu sou muito boa culinária, eu sempre... Vejo os pedidos dos clientes. Então, bora fazer o pedido dele aqui. Não, vai queimar. Não, vai queimar. Desgraçado. Tá uma delícia. Hum, vou colocar tudo aqui pra disfarçar, sei lá. Hum, que delícia. Até por fora do prato. Hum, que delícia. Hum, ele vai adorar, né, gente? Ele vai adorar. Se ele não adorar, é porque ele é corno. Ele não gostou. Se não gostou, sai do meu restaurante, pô. Não pedi pra você tá aqui. Eu tinha que ver anúncio, né? Provavelmente vai ganhar essa caixa. Eu não vou ver anúncio. Bora, bora. Ela quer um suco. Um suco. Eu vou pegar esse abacaxi aqui. Vou pegar coisa doce nela, que é um suco. Uma melancia. Tomate também. É, tomate. Eles geralmente gostam de alface, então, né? Pronto, sim, ó. Vai adorar. Ó, cortei a banana igual a minha bunda. Que delícia. Não! Como assim, Fai Led, mano? O que que eu fiz? Suco tá bom, pô. Colocado, às vezes, isso daqui. Que ficou bom. Ela não gostou. Como assim? Vagabunda. Desgraçada. Ela não gostou do meu suco. Como assim? Mano, o suco tava muito bom. Ela quer salada. Primeira vez que eu ouço um pedido de salada decente, né? Finalmente eles me dão algo decente pra fazer. Ela quer salada. Eu vou dar um brócolis aqui pra ela. Pronto. Eu vou dar a salada dela. Ela queria salada, então... Vou colocar aqui os bagulho. Tá bom. Esse bagulho aqui também. Eu acho que é sal. Volta aqui. Esse daqui também. Daqui eu não sei o que que é. Eu acho que só pode usar com internet. Mas eu não vou ligar a internet de novo, não. Ela adorou... Vou dar um carinho nela, mano. Tipo, muito fofa. Ela adorou minha comida. Quem não gosta da minha comida é desgraçado. Ha, ha, ha. Favelado. Não, eu não vou gastar diamante ainda, pô. Então, ela quer alguma coisa aqui. Eu não sei. Eu vou colocar qualquer coisa. Como sempre eu faço. Não sei o que que ela quer. Comida vai ficar uma delícia, gente. Muito boa. Olha, agora ficou mó bem encurtadinho, ó. Isso, ó. Agora eu acho que tá bom. Fiz certinho, ó. Ó, pessoal. Joga isso. Porque vai dar um gostinho. Joga isso daqui também. Joga isso. Mano, sou muito boa cozinheira. Na moral. Confesso. Ela não gostou? Como assim, sua desgraçada? Desgraçada. Eu fiz tudo certinho. Como ela não gostou? Desgraçada. Caraca, eu cozinho muito bem, cara. Não é possível. É esses caras que tem problema. Ganhei essa de frutinha aqui. Cara veio aqui me dar frutinha. Ah, carinho nele. Vou dar um carinho nele. Ela pediu um suco também. Ela pediu um suco disso daqui, ó. Não sei o que é isso, mas ela não pediu isso. Vou colocar uma frutinha dessa também. Uma dessa. Uma melancia. Vou colocar o que ela pediu aqui, né. Gente, porque faz parte. Cliente pediu, a gente faz, né. Bora, bora, bora. Ela pediu isso daqui, ó. Eu vou colocar isso daqui. Ela gostou. Bonita. Que delícia. Sou muito boa cozinheira. Vou terminando o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar, tipo, muito grande mesmo. E eu não quero que o vídeo fique tão grande assim. Então, falou. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho